Atenção aqui ó, grupo criminoso tenta desviar carga, esse grupo é preso em flagrante pelo COPE. Segundo a polícia, a carga foi avaliada em quase 600 mil reais. Delegado responsável pela ação falou sobre o caso para o nosso balanço. Doutor, fala que eu te escuto, doutor. Desde cedo, os policiais haviam recebido informação de uma suposta incongruência com relação a um transporte de cargas, um caminhão, que veio de São Paulo e teria destino às cidades de Massaió, Recife e João Pessoa. A partir daí, os policiais foram a campo, com o apoio da Polícia Militar. Eles conseguiram localizar o veículo com a carga intacta no município de Macambilha. A partir daí, os policiais identificaram outro veículo que serviria como batedor desse caminhão. E então, esses quatro elementos foram localizados em Anacaju, foram conduzidos ao COPE. Eles admitiram que vieram de João Pessoa e de Pernambuco. Todos eles tinham passagem por outros crimes, a exemplo de tráfico de drogas e porte legal de arma. A ideia era que o motorista iria forjar uma situação de crime. De fato, ele foi até a cidade de Jeremoabo, na Bahia, e registrou um boletim de ocorrência com conteúdo falso, informando que havia sido roubado por elementos armados. Mas, na verdade, o motorista negociou, estava negociando a carga com esses quatro indivíduos. Todos os cinco foram atuados em flagrante, a carga foi inteiramente recuperada. E a investigação prossegue para identificar eventuais outras pessoas que possam ter participado desse crime. E a investigação prossegue para identificar eventuais outras pessoas que possam ter participado desse crime.